Tem um inverno na nossa primavera, um intruso, na verdade uma intrusa, né, que é o fenômeno laninha, que está diminuindo as temperaturas, deixando aí elas bem atípicas para essa época do ano. Claro que a massa de ar de origem polar já perdeu intensidade, mas a gente vai seguir com esse friozinho fora de época no centro-sul do país, pelo menos até o fim desta semana. Começamos a segunda-feira com mínimas entre 5 e 17 graus no Rio Grande do Sul. Agora, já que eu já falei de temperatura, vamos falar de chuva, porque choveu muito forte no nordeste do país, como a gente já tinha avisado. Em algumas cidades choveu quatro vezes o esperado para novembro, uma outra característica do laninha, que potencializa as chuvas na faixa norte do Brasil. E a gente vai ter ainda, em algumas áreas do Mato Piba, chuva forte. Mas no decorrer desta semana, a tendência é da chuva ficar mais significativa no sudeste do Brasil, principalmente em Minas Gerais, com volumes de até 50 milímetros acumulados. No Brasil central, a chuva também se espalha e ela não vem sozinha, não. Ela pode vir com granizo, porque antes de chover, vai fazer calor no oeste de Mato Grosso e o oeste de Mato Grosso do Sul, com termômetros próximos dos 40 graus. Que Brasil cheio de diferenças de temperatura, né? Avançando um pouco mais, de 13 a 17 de novembro, a gente percebe que as instabilidades voltam para o sul do Brasil, mas não com volumes tão intensos. E a chuva continua concentrada entre o sudeste, Goiás e sul de Mato Grosso do Sul. E, neste último mapa, que mostra do dia 18 de novembro ao dia 22, a chuva retorna de forma significativa para o Mato Piba, mas ainda permanece concentrada entre o sudeste, aqui interior do Mato Piba e Goiás. Essa vai ser uma tendência para os próximos dias. Boa semana!